Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal, e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado, pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos, e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira, e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí. No final eu volto, e quando eu voltar vai ter milhões de cuponses no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Bem-vindo ao Doutor Demente, o podcast que promete trazer evidência com irreverência. Aqui nós temos a missão de trazer um conteúdo científico com a linguagem bem-humorada e ajudar você a entender questões de saúde mental da melhor forma possível. Rindo! Olha, a gente conseguiu, a gente conseguiu, é porque a gente está na frente do convidado, né? Teve que fazer certinho. Teve que fazer certinho, teve que fazer certinho. Tenho meu mestrado, meu doutorado em cognição humana aqui pela PUP do Rio Grande do Sul. Nas horas várias, eu sou DJ de fogão, né? Faço ovo frito e amendoim. Ai, mas você me acabou agora. Eu sou Anne Rigoli e hoje nós temos o nosso primeiro episódio de supervisão, né? E dessa vez com um convidado mais do que especial, né? Que fez parte da minha adolescência com as músicas do Pororoco. Velho, velho, está muito velho. Sou fangão, sou fangão. Processo. E eu não vou conseguir fazer uma apresentação à altura da importância dele, né? Então pode entrar, João Carvalho, porque não tem ninguém melhor para te apresentar do que você mesmo, né? Olá, jovens, né? Estamos aqui. Ou nem tão jovens, né? Nem tão jovens. Mas as pessoas que ouvem são jovens, né? É. Primeira coisa que eu acho que é importante, antes de eu me apresentar, é o seu amendoim. É pralineu ou é amendoim japonês? Qual que é a sua receita de amendoim? Eu gostaria de saber fazer o japonês, mas eu não sei fazer. Cara, eu também não sei. Eu queria que você soubesse para eu pegar uma receita contigo. Então, assim, vamos ter que ir para o Tudo Gostoso. Tudo Gostoso, você não estava lançando esse podcast, mas você poderia. Fica aí, ó, o espaço aqui com a pública do Tudo Gostoso, né? Da publi do Tudo Gostoso, ensinando o Marcelo a fazer o amendoim japonês. Para quem não me conhece, eu sou o João Carvalho, eu sou educador popular, eu sou militante comunista, eu sou formado em História e Letras Clássicas, sou mestre em História Social pela USP, sou doutorando, né? Quem sabe um dia, talvez, isso acabe, esse suplício passe pela Universidade Federal de Minas Gerais em História Social da Cultura. E vou tentar trazer o espitaco do lado de cá, né? Da Faculdade de Ciências Humanas sobre o nosso tema do dia. Beleza, eu achei muito legal que a gente está estreando esse quadro de supervisão, onde a gente chama pessoas que sabem mais que a gente, um assunto para falar, com alguém que não é da psicologia, porque a psicologia sempre é esse filho bastardo de humanas e saúde, e tanto que as disciplinas eletivas que eu fiz, todas ou foram na filosofia ou foram na biologia, né? Então, está sendo muito legal trazer o João aí para iluminar a gente, né? Com conhecimento. Para mostrar o caminho do bem, né? Cara, eu tenho um amigo meu, assim, pessoal, um beijo para ele, inclusive, Rodrigo, que ele é psicólogo de formação, ele é mestre, doutor, pós-doutor, 700 coisas e eu caralho a quatro. E ele fala, brincando, que quando ele estava na graduação, o pessoal falou assim, psicologia não é nem humanas nem biomédicas, é biomerda. Porque nem o pessoal da humanas nos aceita direito, nem o pessoal da biomédica nos quer muito lá. Então a gente fica entre um pedaço e o outro, meio que flutuando ali. Um empurrando com a barriga para o outro, o que é uma sacanagem, porque, assim, é um campo extremamente importante. É um campo que, infelizmente, vem se tornando cada vez mais importante, né? Porque a gente vive numa sociedade que promove o adoecimento constante das pessoas. Então, e é uma área que, muitas vezes, ela é muito negligenciada pelo nosso lado. Nós das humanas hard, né? Nós de ciências sociais, história, filosofia. Porque, às vezes, a gente fica com preguicinha de dar um pulo ali e dar uma estudada. E é algo, assim, que muda muito a nossa concepção. Hoje em dia, né? A gente tem, porra, o Dassa, Eric, que é da história, mas que trabalha muito com isso, Marcelo e quantas outras pessoas que estão trazendo aí para a gente, né? Esse campo da psicologia, que é um campo tão importante para a gente entender, né? E me lembro também do Porco, do Poderoso Porco, que fez revolução com a gente há muito tempo, que também é doutor em psicologia, né? Depois que a gente descobre o campo da psicologia social, por exemplo, assim, isso abre novas sendas para a gente poder investigar muitos fenômenos. Lembrando que um dos maiores de todos do nosso campo, o menino, o Franz Fanon, né? Foi um estudioso profundo do campo da psicologia social, mesmo tendo ele formado em medicina. Formou em medicina porque, na época, era o que dava para fazer. Porque a real dele é que ele estava muito mais para o campo da psicologia do que para o campo da psiquiatria. Hard, como ela era na época, e racista para um caralho que era psiquiatria. Mas, assim, eu estou super honrado, super feliz de estar aqui. Quem sou eu na fila do pão para falar que sei mais do que você sobre o assunto? Inclusive sobre o assunto que a gente vai falar agora, né? Porque esse é um assunto, sim, que a psicologia se debruçou muito nele, né? Tanto quanto o nosso campo. Então, assim, tem certeza que vamos construir pontes novas aqui para o jovem que está nos ouvindo ficar mais sábio, ficar mais safo. Por exemplo, se estamos em Chororó e Sandy Júnior, vamos construir uma ponte entre nós. Em nós, Marcelo. Fala para o negócio. Em nós? Não, 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 direito. É que em nós começa a ser meio... Vamos construir uma ponte em nós e a gente fica assim... Começa a ficar meio quase anal, freudiana. Talvez a gente deixe para ela. Vamos deixar a psicologia baseada em evidência aqui, né? A outra parte a gente deixa para um outro momento. Mas, sim, o assunto de hoje é aquele assunto do momento que é o... Que o jovem gosta. Que o jovem gosta, né? Que é o fascismo. Então, meus caros, o que diabo é esse fascismo? Então, gente, vou tomar a palavra aqui, né? Porque vamos começar com um pouco de história aqui. Eu, para além de trazer um conceito de fascismo que eu gosto muito dele e que eu acho que ele é o mais fácil da gente trabalhar, porque ele é muito introdutório e, ao mesmo tempo, ele é bastante profundo, eu depois, no final, vou voltar para trazer para vocês uma listinha de recomendação de bibliografia. Porque eu tenho certeza que muita gente vai ver o episódio, vai ouvir o episódio e vai falar assim... Porra, achei legal, achei a discussão foda, um negócio que a gente tem que, de fato, ver. Mas onde? E a gente tem uma vasta literatura sobre isso. Tanto uma literatura muito clássica, histórica, que vem lá de trás, de pessoas que conviveram com o fenômeno no seu nascedor, mas também a gente tem bons livros que foram recém-publicados no Brasil, que trazem também esse balanço pela repetição do fenômeno. Que dica repetir-se-á ad náusea enquanto não se mudar. O modo de produção que o engendra. Eu trouxe aqui para a gente hoje um conceito que eu acho fenomenal, que é do livro Introdução ao Fascismo, do Leandro Konder. O Konder já falecido, o Konder foi um grande marxista brasileiro, pese qualquer discordância política ou tática que eu tenha com os balanços do Leandro ao longo da vida dele. O Leandro é um cara com uma obra espetacular, um marxista brasileiro muito denso, e que nesse livro, que é um livro super curto, e eu recomendo demais esse livro, gente. Esse livro, além de ser curto, ele é barato. É um livro da expressão popular, é um livro barato, é um livro fácil de achar. É esse livrinho aqui, ó. Introdução ao Fascismo. O Leandro, ele traz um conceito que eu acho que é muito bom, porque dá para a gente ler o conceito, que é pequenininho, e ir trabalhando com o conceito nos seus pedaços. Vou ler o conceito todo e depois vou voltar a trabalhar. O fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo, que procura se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista de Estado, exprimindo-se através de uma política favorável à crescente concentração do capital. É um movimento político de conteúdo social conservador que se disfarça sob uma máscara modernizadora, guiado pela ideologia de um pragmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os com procedimentos racionalistas formais de tipo manipulatório. O fascismo é um movimento chauvinista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista, antioperário. Seu crescimento num país pressupõe condições históricas especiais, pressupõe uma preparação reacionária que tenha sido capaz de minar as bases das forças potencialmente antifascistas, enfraquecendo-lhe as influências junto às massas. E pressupõe também as condições da chamada sociedade de massas de consumo dirigido, bem como a existência nele de um certo nível de fusão do capital bancário com o capital industrial, isto é, a existência do capital financeiro. Esse é o conceito que o Konder traz pra gente, que é um conceito ao mesmo tempo muito curto e muito denso, porque ele traz diversos pressupostos, que aí eu acho que vale a pena a gente ir relendo e pontuando cada pedaço dele. O fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo. Quando ele usa o termo tendência, o que ele quer dizer aqui é que o fascismo não é uma exceção. O fascismo é somente uma das margens possíveis para a qual o capitalismo navegará toda vez que for cômodo e lucrativo. O fascismo se repete ad nausiam enquanto fenômeno histórico porquanto permanecer o mesmo modo de produção como uma de suas margens possíveis. Muitas vezes a gente vê o fascismo ser veiculado como se ele fosse uma excrescência, como se ele fosse uma exceção, como se ele fosse algo alheio ao capitalismo que acaba ocorrendo. Deus sabe por que os idealistas liberais não sabem, por acaso ele acaba ocorrendo. O primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que o fascismo é só uma das margens possíveis. Quando a gente trabalha o fascismo, a gente normalmente vai lembrar do fascismo italiano com Mussolini, vai lembrar do nazifascismo, vai lembrar de Adobe Ripley. Só que a gente tem que lembrar que este é um fenômeno que nasce anterior a estes partidos mais conhecidos na Europa, que permanece posterior à queda destes partidos mais conhecidos na Europa, e que se replica em outros locais porque mantém-se o mesmo modo de produção. O primeiro partido fascista grande na Europa, e que ninguém lembra disso, foi o partido fascista francês. O partido fascista francês já disputava eleições na década de 10. Na década de 10 a gente já tinha o fascismo correndo como um partido na França. Quando a gente para para pensar o que teve na França antes disso? As teorias racialistas e racistas pulularam na França. Não haveria nazismo na Alemanha se não tivesse tido Gobinot na França e se não tivesse tido Lothrop Stoddard nos Estados Unidos. Lothrop Stoddard era o quê? Era um dragão da KKK, ou seja, um alto membro da Ku Klux Klan, que por sinal também era professor universitário e foi assistente direto de três presidentes estadunidenses. Não é à toa que The Birth of a Nation, um filme claramente facho para um caralho, foi exibido na Casa Branca. Nós estamos falando aqui de um trânsito transatlântico que perpassa um fenômeno que começa lá atrás, que começa com o colonialismo, que começa com a escravidão, que é a ruptura da ideia do eu igual a eu. É aquilo que o Achille Mimbenbe vai chamar de o devir negro do mundo. A nossa contemporaneidade é construída sobre o cadáver do homem negro, o cadáver dos povos originários. Por quê? Porque existe uma ruptura onde se deixa de enxergar no outro um igual. Isso vai gerar as teorias racialistas, as teorias racistas, que vão pulular desde o final do século XVIII e vão perpassar com muita força o século XIX, mas essas teorias aliadas à fase imperialista do capitalismo vão levar a engendrar o fenômeno fascista. Vamos continuar. Que procura se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista de Estado exprimindo-se através de uma política favorável à crescente concentração de capital. O fascismo sempre andou de mãos dadas com o liberalismo. A cadela do fascismo está sempre no cio, diria Bertolt Brecht, e eu completo, e o liberal é o primeiro disposto a engravidá-la. Não existiria, nem não existe fenômeno fascista sem a participação do capital. Não é à toa que as empresas abraçaram o nazismo na Alemanha, que as empresas abraçaram o fascismo na Itália, como as empresas abraçaram o fascismo de Pilsudski na Polônia, como as empresas vão abraçar o salazarismo, vão abraçar o franquismo, vão abraçar o fascismo romeno e todas as outras vertentes desse partido. Não é à toa... E quando a gente estuda, a gente está lá no colégio, né, estudando sobre isso, assim, a gente sempre se pergunta, e como é que chega esse ponto, né, como é que alguém fica do lado errado da história, assim, né. Eu acho que, claramente, hoje em dia, a gente tem bastante essa resposta, né. Principalmente a galera... Isso é... Que botam na cabeça que a galera é, é tipo, burguês, né. Primeiro, povo que não tem consciência de classe se acha burguês, acha que vai se beneficiar daquilo ali, e... Ai, meu Deus, é... Essa cooptação, ela vai chegar logo ali na frente, porque o conceito do Leandro, eu acho ele tão bom, porque ele também vai falar da cooptação. Olha só, você vê que loucura. Só lembrando que a primeira pessoa a publicar o Judeu Internacional em Inglês foi Henry Ford. Foi Ford, tá. Ford que tinha em sua mesa uma foto de Hitler, Hitler que tinha em sua mesa uma foto de Ford. Existe um único americano que é citado nominalmente no Mein Kampf, e este homem é Henry Ford, que também é o único americano que recebeu a mais alta comenda do Estado fascista. É um movimento político de conteúdo social conservador que se disfarça sobre uma máscara modernizadora. Olha como é que isso é interessante. O conteúdo dele é um conteúdo conservador, mas ele se disfarça sobre uma máscara modernizadora. Isso tanto vai funcionar no fascismo clássico, no fascismo europeu das décadas de 20, 30 e 40, nessa ligação entre o empresariado e o Estado fascista, porque o Estado fascista em momento nenhum rompe com a ditadura do capital, antes pelo contrário, ele abraça como necessidade do Estado manter essas pessoas, mas essa vertente entre aspas modernizadora do Estado é baseada em uma ideia conservadora. Por que ele é baseado em uma ideia conservadora? Porque nós estamos falando de sociedades onde a esmagadora maioria dessas sociedades eram de pessoas religiosas e de uma religiosidade extremamente conservadora. quando Mussolini se aproxima de Pio XI, todo mundo fala muito do Pio XII. O Pio XII fica muito famoso porque o Pio XII era nazistaço, mas a gente esquece que o Pio XI era fascista. O Pio XII conseguiu ser tão pior que ele meio que deu uma abaixada ali para o Pio XI. Apagou o brilhinho. O que acontece? Desde 1870 nenhum Papa tinha aparecido na rua em Roma. Por quê? Porque Vitória Emanuel II, quando ele foi fazer a unificação da Itália, ele toma os Estados papais. E aí o Papa aproveita isso e fala que ele é o prisioneiro de Roma. E aí sobre essa balela de o prisioneiro de Roma, ele dá o sermão para os fiéis atrás das paredes, porque ele pode ser morto a qualquer segundo. O primeiro Papa que aparece na sacada para abençoar é quem? Pio XI. Por quê? Porque ao se aperceber do conservadorismo católico de 99% da sociedade italiana, Mussolini, que sempre tinha sido abertamente ateu, que sempre tinha defendido a expropriação das propriedades do Estado, percebe que ele precisa de se ancorar na religiosidade conservadora do povo para poder manter a sua posição recém-conquistada de poder. Tanto Pio XI quanto Mussolini sobem ao poder em 1922. Então nós temos um acordo de cavaleiros entre os dois. Por quê? Para o Pio XI ia ser muito interessante que a igreja recuperasse tudo aquilo que ela tinha antes de 1870, e para o Mussolini ia ser muito interessante que os fiéis fossem recomendados a seguir o fascismo. Então os católicos na Itália nessa época tinham um partido, o Partido Popular, o Partido Popular é abandonado pela Santa Sé a Deus dará, Pio XI abraça o fascismo e começa a recomendar aos cristãos que sigam o fascismo. Onde que Pio XI tinha servido? Ratti, o cardeal Ratti tinha servido antes de se tornar o papa. Ele tinha servido na Polônia. Polônia de quem? Piusudski. O general Piusudski foi o primeiro fascismo de fato da Europa. A Polônia branca de Piusudski que combate o Exército Vermelho durante a Revolução é o primeiro lugar onde o fascismo galga o poder na Europa. Pio XI formado na escola de Piusudski ao se tornar papa fecha com o fascismo. Tanto que posteriormente será entre Mussolini e o representante da cúria papal que se dará a concordata que devolve e cria o Vaticano. Vamos continuar aqui. Guiado pela ideologia de um pragmatismo radical servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-o com procedimentos racionalistas formais de tipo manipulatório. O que ele está falando? Ele está falando que o fascismo é guiado por uma ideologia pragmática de um pragmatismo radical. Acabamos de dar um exemplo. Mussolini era ateu. Foda-se. Foda-se o meu ateísmo. Eu estou percebendo aqui que eu preciso de estar do lado dos católicos na Itália do papado na Itália para eu poder consolidar as bases. Então os mesmos camisas negras que dois anos antes estavam invadindo igreja espancando o padre e forçando o padre a tomar óleo de mamona que dava caganeira instantânea vão se ajoelhar no Vaticano para receber as bênçãos de Pio XI. Quando o primeiro grupo de ministros do Mussolini é escolhido eles vão de joelhos no Vaticano receber as bênçãos. de joelho perante a autoridade papal. Está aqui o pragmatismo radical servindo-se de mitos irracionalistas. Cada lugar vai ter o seu mito irracionalista de acordo com a história de cada lugar. Vai ter sua mamadeira de piroca. Vai ter sua mamadeira de piroca. Vai ter sua perseguição comunista. Vai ter a sua idade média bela que não volta mais. Vai ter sua comunidade imaginária. Por exemplo, a Alemanha. Quando a gente pega o fenômeno fascista ou nazis fascistas na Alemanha, a Alemanha não é católica. A Alemanha era protestante. Sim. Não teria como ter uma base religiosa protestante, porque nem todo mundo era protestante. Você tinha uns caras que eram protestantes, uns menos, outros mais, desde a década de 30 do século 19. A religião já era criticada abertamente pela filosofia, desde o neo-hegelianismo de esquerda, Feuerbach, já destruiu o arcabouço da religiosidade na Alemanha. Então, isso não era mais algo que dava para pegar. Mas a comunidade teutônica imaginada que nunca existiu, pristina, que só existia na cabeça daqueles que acreditavam nela, isso dava para pegar. Então, o nazismo volta lá atrás. Por que ele volta em Wagner? Porque a grande obra de Wagner é o anel dos nibelungos, o anel dos nibelungos é exatamente esse raiz primevo, essa ideia lá atrás de um folk, de um povo único que foi escolhido para comandar, o herrenfolk, o povo escolhido. Então, ao mesmo tempo que se tem essa faceta modernizadora, ao mesmo tempo que se tem esse pragmatismo radical, também vão se ancorar nesses mitos irracionalistas, mas conciliando eles com procedimentos radicais formais de tipo manipulatório. Procedimentos radicais formais de tipo manipulatório, eu vou deixar para o Marcelo falar. Porque aqui é Goebbels purinho, aqui é propaganda, aqui é a nascente ciência de uma psicologia de massas, de uma psicologia social sendo usada para levar às últimas instâncias a capacidade de lavagem cerebral de toda uma sociedade. Inclusive, na gente da galera da comunicação, a gente estuda bastante isso. Em teoria da comunicação, a parte do behaviorismo, a gente tem todo um módulo falando de como funcionou a propaganda e o rolê dos ratos roendo os sacos e falando que eram os judeus destruindo a Alemanha, todo esse rolê. E isso vai perpassar todos. Quando você chega em Portugal e você vai estudar o salazarismo em Portugal, a ideia de voltar à comunidade primeva do império ultramarino português, dos grandes infantes, não é à toa que a independência das colônias africanas de Portugal vai se conquistar a tiro na década de 70. É a mesma coisa, cada um adaptado ao seu lugarzinho. Continuando, o fascismo é um movimento chauvinista. O que é o chauvinismo? O chauvinismo é um nacionalismo conservador, de direita, que prega uma guerra da nação contra todas as outras nações. O chauvinista pensa que a sua nação só pode triunfar se as outras nações perderem. Ele é um nacionalismo maniqueísta. Para existir a minha vitória, tem que existir a derrota do outro. Você está falando e parece que você está falando de agora. Parece que você está descrevendo a situação atual que a gente está vivendo nesse diabo desse país. Eu estou descendo os mesmos comentários. Quem falou foi o André do Conde. O cara foda é o Conde. A gente não tem nada a ver com isso. A gente não tem nada a ver com isso. Sim, mas é tipo você que está ouvindo aí em casa, diz para mim se você não está pensando que nem eu. Parece que está descrevendo um certo país e um certo recorte temporal que é tipo agora. Você pode pensar será que a gente está falando dos integralistas? Talvez, mas a gente está pensando num tempo mais próximo, tipo o presente. É tipo isso. E aí ele continua não é só chauvinista como é antiliberal. Antiliberal no sentido de como o liberalismo clássico pregaria as suas liberdades. Ou seja, as liberdades do povo. Liberdade de culto, liberdade de língua, liberdade de expressão completamente contrária a isso. Antidemocrático em todo lugar que o fascismo chega, mesmo a democracinha burguesa, mesmo o falso estado democrático de direito, que não é democrático e o único direito que tem em última instância é do rico e do pobre morarem embaixo da ponte, eles têm esse mesmo direito, só um opta por exercê-lo. Ainda assim, o fascismo se põe contra. Antissocialista, o fascismo é anticomunismo. O fascismo é sempre anticomunista. O que trouxe Pio XI para abraçar o fascismo foi o anticomunismo. Pio XI defendia na Polônia Piusudski, porque Piusudski lutava contra a Revolução Bolchevique. Não existe fascismo sem se imaginar o anticomunismo e antioperário. E aqui é uma ponte muito importante. Por quê? Porque o fascismo se vende às massas como se ele fosse auxiliar às massas, mas na sua prática material ele está 100% do lado dos patrões o tempo inteiro. É só você ver como que os fascistas reorganizam os movimentos sindicais em todos os lugares que eles passam para tirar todo o poder de barganha do movimento sindical e colocar um sindicalismo ou puramente patronal ou ao mesmo tempo do empregado com o patrão. É a chita negociando com a zebra. Senta a zebra na frente dessa chita e negocie com ela. É por isso que quem tem consciência de classe sempre tem aquela vergonha alheia de ver um Uno 2009 com a bandeira do Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Vamos fazer esse chá de revelação de classe. Quando a gente fala tomar a propriedade privada nós estamos falando do senhor Burns mas quem acha que é a dele é o Homer Simpson. Sim. Exato. Quando a gente fala de tomar a propriedade privada dos meios de produção da burguesia nós não vamos tomar o seu Cui de 2016 parcelado em 72 vezes. Ninguém quer. Mas até para recapitular você está querendo dizer aqui estou tiro o louco aqui estou estou presumindo aqui você está dizendo que então o nazifascismo não é de esquerda não é que loucura é uma loucura e sabe o que é o mais engraçado que quem diz isso não sou eu quem diz isso é o próprio Adobe Ripley olha que loucura olha só o Hitler no Mein Kampf no Mein Kampf o Hitler fala textualmente que uma das funções do partido que ele está criando é perseguir e eliminar os elementos comunistas olha que loucura olha só olha que loucura só que aquela coisa o pessoal parte do pressuposto que quem gosta de manteiga é manteiga quem gosta de cavalo é cavalo então como tem nacionalsocialismo no nome do partido nacionalsocialista alemão aí os caras falam não mas está ali no nome deixa eu contar um segredo para vocês o PSDB chamava partido social democrata brasileiro tá gente e o PSL também e o PSL só para dizer que tem ali onde está seu Deus agora exatamente e o partido do Emael que é democrata cristão que democrata que é vocês eram zoado que nunca elegeram ninguém Emael que no primeiro segundo da votação estava em primeiro se a gente tivesse terminado a votação com zero votos computados ali Emael tinha sido nosso presidente o nome dele era o primeiro e estava em ordem alfabética nunca teve tão perto na hora que sai a primeira tela do TSE está Emael nas cabeças depois ele termina em último manipulação pois é o crescimento o crescimento num país pressupõe condições históricas especiais pressupõe uma preparação reacionária que tenha sido capaz de minar as bases das forças potencialmente antifascistas e pressupõe as condições da chamada sociedade de massas de consumo dirigido bem como a existência nele de um certo nível de fusão do capital bancário com industrial isso é a existência do capital financeiro ou seja do que nós estamos falando aqui nós estamos falando de três coisas a primeira dela uma preparação histórica que leva a minar as bases antifascistas essa preparação aconteceu na Alemanha com os créditos de guerra com o chauvinismo com a primeira guerra com o tratado de Versalhes com a capitulação do SPRD do Socialpartei Deutschland essa preparação acontece na Itália que sai arrasada da primeira guerra essa preparação acontece no Brasil com o golpe acontece também com a despolitização que veio antes e o golpe que veio depois vejam como isso se reitera continuando pressupõe as condições da chamada sociedade de massa de consumo dirigido porque aí nós vamos entrar naquilo que o Marcelo vai falar com mais calma com mais tranquilidade eu vou deixar para ele falar e pressupõe a existência do capital financeiro ou seja da fusão do capital bancário com industrial porque o fascismo é um fenômeno típico da fase imperialista do capital e das fases pós-imperialistas do capital porque o fascismo só se mantém porque tem grana para manter o fascismo o fascismo uma vez que ele toma o poder independente de como ele toma o poder ele se mantém no poder porque o status quo está lucrando para um caralho com a manutenção dele no poder em suma é isso que eu tinha para trazer para a gente hoje eu estou aqui chocadíssima que eu estou como é que eu posso dizer eu estou tão maravilhada de te ouvir falar que eu já anotei abri meu caderninho estou cheia de anotação aqui porque é uma aula particular fiquei quietinha aqui só anotando o Marcelo também que eu vi ele anotando e é melhor definição possível vindo da melhor pessoa eu podia te contratar para ficar falando um monte de coisa seu próximo emprego você pode botar no seu currículo ficar contando história para a Anny bota no látice bota no látice mas sim Marcelo sabemos agora o que é o fascismo como é que isso influencia como é que a psicologia influencia como é que eles convivem porque você trouxe essa ideia porque foi você que eu estou ligando o novo hiperfoco inclusive eu vou fazer um comentário aqui que o novo hiperfoco do Marcelo é ficar vendo os vídeos do João e do Ian falando sobre comunismo e aí ele veio e vou falar sobre psicologia do fascismo não sei o que eu falei bora bora é com você é só hora de brilhar mas e aí meu amor me diz qual é a relação que tem então o João foi trazendo dentro da definição várias coisas que remetem a gente a aspectos psicológicos da existência humana então ali pelas tantas até o João comentou assim de não ver no outro um igual né então a desumanização do outro né e eu acho que isso é um ponto muito nevrálgico né que 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 traz assim por trás a ideia da psicologia do nós e eles né então quem vai entrar aí é a psicologia dos grupos né vai entrar aí psicologia social né vai entrar muitos aspectos de dissonância cognitiva né onde a gente começa a montar um imaginário e aí o João pode comentar a partir desse revisionismo histórico do passado pra criar uma identidade comum onde a gente começa então se perceber como especial né então eu não sou o Zé das Cove que tá aqui me fudendo eu sou do povo escolhido né eu tenho algo especial e que esse outro que tá aqui não tem e aí entra também muito o papel do chauvinismo né o imigrante o pobre o preto o indígena né até ainda que o indígena aqui no Brasil né até falei do movimento integralista também foi utilizado né como um imaginário assim né ainda que muito mais usado do que de fato acolhido né e isso vai criando esse senso de coesão né esse senso de pertencimento e isso é uma coisa muito característica humana a gente quer pertencer a gente quer fazer parte a gente quer isso traz significado né Vitor Frankl né que ficou lá nos campos de concentração foi um muito muito bem descreveu com poucos né essa necessidade de pertencimento e de significado então isso nunca foi tão claro pra mim depois que eu vim morar aqui no no sul né como uma nordestina e eu vi que realmente existe esse rolê xenofóbico essas coisas assim e quanto mais eu era discriminada por ser nordestina mais eu me sentia nordestina e mais eu fico o pé e mais eu me sinto pertencendo ao nordeste assim então tipo sim o ser humano realmente precisa disso precisa dessa identidade né e mais as pessoas que te discriminam se sentem daqui onde a gente está é se você não é daqui então eu sou daqui então essa diferenciação né quase que dialética né do eu a partir do outro então isso tá muito arraigado né e é isso o que que até ouvi alguém comentar esses dias né que muitas das questões do fascismo já existiam antes né mas é que nesse meandro e do início do século XX a gente tem uma sistematização disso a gente tem isso transformado enquanto método enquanto propagação né e aí isso se torna o que né o Willemreich vai falar de psicologia das massas né vai criar esse ideário onde as pessoas vão se identificar e aí a gente começa a partir para a exclusão do outro né e aí a gente começa então a fazer com que as pessoas acreditem nisso e a partir disso elas comecem a enxertar outras ideias que a priori não faria sentido como por exemplo Jesus preferiria então partir o peixe ou comprar armas né então a gente chega no ponto hoje né de tamanha dissonância que vem desse conjunto de um ou outras crenças que a gente chega num ponto de dissonância cognitiva de achar que né a segunda opção seria alternativa e como o João comentou teve um movimento bem interessante né claro durante essa época né tanto que o Willemreich vai publicar isso durante o primeiro a primeira metade do século ainda na década de 30 mas depois que finda a segunda guerra finda naquelas né a gente tem um movimento muito grande na psicologia especialmente americana e europeia de tentar entender aquela pergunta que a Anny fez no começo então assim tá mas como é que a gente partiu né talvez lá desses princípios de se identificar de algo e tal pra pessoas que alguns anos atrás eram um padeiro era um ferreiro agora tá tá subcomandante de um campo de concentração né então assim esses processos passaram a ser muito estudados né então aí surgiram vários experimentos dentro da psicologia social e uns que eu gosto muito ainda que vamos dizer assim década de 40 50 a ideia de comitê de ética ainda era muito incipiente né pra pesquisa mas a gente vai ter por exemplo os estudos do Solomon Ash de conformidade social e tem um que eu gosto de trazer pra essas situações que eu acho que ilustra bem a nossa capacidade de se curvar a uma autoridade se a gente é convencido de que aquilo é justificável né então esse experimento em específico é basicamente o seguinte se contratava um ator pra ficar numa salinha e se chamava um participante que ficava em outra salinha nessa salinha o participante era apresentado a um dial de girar que dizia assim ó aqui você tá dando um choque numa pessoa que tá dando tá do outro lado e quanto mais você der o choque mais mais intenso vai ser lá a amperagem e aí basicamente tinha a figura autoritária de um homem branco de meia-idade de jaleco prancheta né de pé do lado do participante sentado né em cima do cara dizendo próximo próximo né e o cara ia girando o dial e dando choque e outro só ia gritando e gritando cada vez mais e eles diziam ó se você passar do 10 a pessoa pode morrer tá bom entendido entendido mas pode continuar pode segue segue e uma expressiva quantidade das pessoas passaram do 10 e o ator com aspas né morreu do outro lado né então a ideia de que a gente sob comando né e aí vem essas as justificativas né em tempos de guerra essas coisas todas mas dentro de um conjunto muito rápido muito simples ali né uma pessoa que muito provavelmente fora dali não é um psicopata né não vai estar dando choque e retributando pessoas até a morte lá ela fez né por quê porque não via quem era a pessoa do outro lado tinha alguém dizendo que não tá tudo bem é assim mesmo ou isso tem uma justificativa isso é por um bem maior isso é importante né outro outro experimento interessante que foi um pouquinho depois é da prisão de Stanford né que até virou filme tem um filme alemão que é melhor que americano assiste um filme alemão que é das externas esse foi aquele que tu chegou a fazer uma thread no Twitter falando sobre isso então isso então pra quem não conhece né na década de 60 o Zimbardo em Stanford eles montam a prisão fake no porão da faculdade e eles selecionam aleatoriamente no campus participantes ou pra serem prisioneiros ou pra serem guardas né e aí qual que é a diferença todos eles passaram por testes psicológicos pra ver se ninguém tinha nenhum transtorno se não tinha nenhuma questão assim que pudesse enviesar a pesquisa e eles foram atribuídos papéis com funções os prisioneiros passavam o dia inteiro lá não iam pra casa dormiam lá e os guardas podiam ir pra casa e tinham turnos e tinham regras a seguir qual que é o pulo do gato aqui que eles trouxeram né dessa ideia que a gente tá fazendo eles os prisioneiros todos tinham uniformes de cima abaixo não tinham itens pessoais usavam óculos escuros e uma toca na cabeça pra simular que tinham raspado a cabeça né então e eles não tinham nomes eles tinham números né onde será que a gente já viu pessoas com uniformes de cabeça raspada sendo chamadas por números né sem uma identidade de que as humanizassem né como o outro né onde será encurtando a história o experimento teve que ser interrompido porque os guardas passaram a abusar dos fisicamente e os os prisioneiros estavam armando um uma um mutim uma rebelião em que eles iam matar um dos guardas né então tiveram que interromper o experimento por razões óbvias né então assim no momento em que a gente começa a desumanizar o outro a gente começa a dizer não nós somos isso o outro é aquilo nós somos melhores nós somos escolhidos nós temos uma moral melhor e essa questão da moral acho que é muito importante né de que a gente tem um 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 algo a ser defendido né que até o Reich vai fazer lá a questão dos ideais de família né os reais do hoje né a gente vai ter outros inimigos aqui né ideologia de gênero né esses espantalhos todos aí que vão sendo criados mas que na na sua natureza estão pra apelar pra essa identidade de grupo que eu tenho que defender uma moral e fica muito claro quando você vai conversar com alguém da direita por exemplo agora que eles usam muito esse discurso dos nós e eles né porque por exemplo eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo uma tia tipo eu tô com uma galera da minha família que passou por uma lavagem cerebral eu prefiro até acreditar nisso tudo bolsominion e aí eu comentei alguma coisa sobre o Lula alguma coisa assim e aí vieram falar comigo no inbox assim e aí quando eu comecei a falar eu tô aqui quero conversar quero te entender vamos conversar vamos abrir um diálogo não porque vocês não querem conversar mas vocês eu tô falando com vocês eu sou eu não é vocês ainda autista eu aqui autista sem entender nada né é porque nós a gente gosta disso disso vocês vocês ficam falando que a gente faz isso aí eu aí eu até mostrei pro Marcelo assim Marcelo ai o clássico discurso fascista de vocês e nós né tipo se colocar em dois grupos assim e o mais importante não é só a questão dos dois grupos é a questão do antagonismo completo absoluto e irreconciliável entre os dois grupos sim não existe nenhum tom entre o preto e o branco entre eu e o outro entre o diabo e Jesus é o eu e o anti-eu o anti-eu torna o eu eu e o eu torna o anti-eu o meu inimigo é isso é uma manutenção que é literalmente maniqueísta quando a gente volta na história da religião a gente volta em maniqueu né tem Deus e tem o diabo não tem nada no meio entre Deus e o diabo nós somos Deus eles são os diabos e pra que nós possamos ser isso eles tem que ser isso né e essa ligação é sempre essa ligação unívoca que não dá pra sair né Marcelo estava falando e ele falou inclusive dos campos de concentração um dado que pouca gente sabe os campos de concentração não foram inventados pelos nazistas os campos de concentração já existiam antes os campos de concentração foram usados pelos estadunidenses contra os filipinos no final do século XIX os campos de concentração já tinham sido usados pelo Reino Unido né boa parte dos conceitos que se perenizaram como se fossem conceitos nazistas não são nazistas solução final não é um conceito nazista solução final é um conceito canadense a primeira pessoa a usar o termo final solution foi o cara que era o equivalente ao chefe da FUNAI do Canadá meu Deus na década de 10 falando a melhor forma seria matar todos os povos originários e dar ao nosso problema One Final Solution meu Deus tá a primeira pessoa que usa o termo sub-humano under-man que depois vai virar no alemão Jumtter Mensch é um americano é o Lothrop Stoddard que eu falei lá atrás o Lothrop Stoddard num livro da década de 10 fala que todos aqueles que não são brancos que não são capitalistas que estão né junto dos judeus e do bolchevismo internacional são under-man é desse termo que vai derivar o untermensch que vai ser tornado clássico pelo pelo nazismo e nisso aqui eu me lembro muito do Fanon o Franz Fanon ele fala uma coisa que é que é muito simbólica que ele fala não existe sociedade meio racista ou a sociedade é racista ou ela não é se ela o é o campo de concentração a eliminação genocida ela pode ainda não ter acontecido mas ela já existe como horizonte de possibilidade essa é uma construção de longa duração essa é uma construção que perpassa o ocidente desde sempre desde o expansionismo do ocidente o expansionismo ocidental ele é genocida e ele é epistemicida não basta simplesmente matar o povo é necessário matar a cultura é necessário matar a cosmovisão quando se combatem os povos originários da América ou de África ou da Ásia não se combate simplesmente a existência física não é simplesmente o controle geográfico é o controle das mentalidades não basta eu simplesmente matar um povo eu preciso de matar aquilo que aquele povo acredita a cosmovisão daquele povo por quê? porque a grande maioria dessas cosmovisões elas não batiam com o capitalismo elas não colocavam na forma valor a fundamentalidade da vida porque eles falavam a vida não é só isso a vida é muito mais do que isso eram formas não alienadas de percepção de mundo então o Marcelo falando e falando dos experimentos eu lembrei também do Die Velle o A Onda que é um filme muito clássico que é outro que a gente pode jogar nessa bibliografia para o pessoal no final mas eu queria só trazer esses pontos para complementar a fala do Marcelo ele está ali olha a carinha dele eu acho que aí a gente vai entrando em algumas coisas que eu também acho interessantes que é de artifícios às vezes até de manipulação de argumentação que a gente vê que é de estar sempre no ataque então essa característica de como o João falou de não a minha existência ela não 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 permite a existência do outro e vice-versa e aí uma tática muito grosseira a gente está sempre acusando o outro daquilo que se faz ah sim então assim a própria minha tia chegou para mim e falou vocês não gostam de conversar eu sim claramente eu estou aqui falando eu estou aberta ao diálogo e ela mas vocês não gostam de conversar vocês não dialogam ah eu amo e também tem a questão do ad hominem né também que eles que é uma coisa que se usa bastante porque por exemplo assim levando em consideração esse vocês e nós assim né tipo claramente eu vejo pessoas da esquerda falando assim ah porque o governo é horrível e o que o Bolsonaro fez o ato dele foi horrível que não sei o que não sei o que não sei o que mas aí tipo a galera da direita tipo assim porque o Lula é ladrão porque o Lula é um cachaceiro né porque não tem mais o que falar e aí eu acho que entra também a questão do acolhimento que o que o Marcelo Lula traz porque a gente precisa de se sentir pertencente e esse tipo de fenômeno dá pertencimento para os grupos não é à toa que o mote do nazismo era um povo um comando um domínio um reino um governo um líder né você que era um fodido você que era um ninguém na fila do pão agora você é um membro tão importante quanto qualquer outro daquele povo né você se diferencia dos outros né que é quando eles usam o termo herrenfolk povo escolhido escolhido por quem por ele próprio né como não é por ele próprio quer dizer por quem por Deus pelo motor primordial por algo metafísico e essa motivação torna a pessoa especial e o que que o individualismo e o atomismo burguês faz com a pessoa desindividualiza o individualismo levado a últimas consequências ele mata o indivíduo o indivíduo floresce quando o individualismo morre o individualismo burguesa atomista ele mata o indivíduo o indivíduo se sente morto perante a sociedade eu não consegui triunfar de acordo com os padrões que me foram impostos pela sociedade então eu sou um ninguém eu sou um fodido não mas aqui você não é um fodido se você estiver disposto a nos ajudar a matar esses judeus matar essas minorias e tal nós seremos o povo escolhido nós somos o povo escolhido você é o povo escolhido isso eu acho uma coisa muito interessante né porque como a gente como você está falando né a gente vem de um processo de individualização né de atomização do sujeito em que ele não passa a ser parte de nada né justamente a gente está falando do sistema da mobilização muito difícil uma classe se organizar se você nunca viu um outro colega você não tem um local de trabalho você não tem uma referência física né pra nada né você pode entrar num serviço de aplicativos desse trabalhar a vida inteira e nunca ver ninguém né então e ao mesmo tempo o movimento do fascismo ele é um movimento agregador né é um movimento de popular nesse sentido né eu acho muito interessante esse caminho de individualização e depois uma oferta de agrupamento que vai se tornar mais sedutora do que nunca né eu acho que as pessoas veem essa necessidade de pertencer a alguma coisa mesmo na sua individualidade e eu acho que essas contradições elas me chamam muito a atenção porque ao mesmo tempo a gente tem que ser um país um povo um líder mas eu tenho que ser empreendedor e eu tenho que me virar sozinho no meu PJ aqui né e não então assim não faz sentido né e aí a dissonância cognitiva ela tem um papel magistral pra manter essas coisas esses pratinhos aí ideológicos que eles estão girando de pé porque a impressão que eu tenho quando a gente olha eles caem no chão né sim a minha mãe mesmo a minha mãe tipo eu fui falar pra ela assim mãe não faz sentido pobre de direita pelo amor de Deus né vamos né botar o dedinho na consciência que mas eu não sou pobre eu não sou pobre eu não passo fome e aí eu falei assim ok mãe vamos lá o que é que você é não acho que eu sou classe média pobre você paga seu plano de saúde não não tem um grano pra pagar pronto acabou aí já parou a história aí né então tipo mas mesmo assim mesmo dando pra ela todas as explicações de porque que ela tava muito mais perto da linha da pobreza do que da burguesia ela não ela quer internalizar e eu vejo que isso é bem comum da galera também dos pobres de direita né que é internalizar que são burgueses assim tipo eu acho que esse sentido de ser especial quanto mais burguês mais se sente especial é o status né tipo estou perto da galera ali que eu que eu quero que eu quero ser e entra acho que aí a parte da linguagem que é uma coisa que acho que vale a pena a gente comentar também né a gente você tava falando a Anny falou um termo que eu gosto do outro que é chá de revelação de consciência de classe né de classe social porque assim quando a gente olha pra trás a gente aqui tem idade pra lembrar de que não existiam ou não era tão popular os termos empreendedor os termos colaborador né tinha o empregado e tinha o patrão né tinha o investidor o cara que tinha uma mega empresa e tinha a gente ferrado né hoje parece que a gente é uma grande amálgama que o pipoqueiro da esquina e o véio da van são empreendedores ei respeita o pipoqueiro você não viu o Onyx a fantasia do pipoqueiro tem justificativa o Onyx brigando com o Eduardo Leite porque disse que eu não sei quem lá é pipoqueiro aí o Onyx respeita o pipoqueiro que eles são tão dignos quanto nós que não sei o que esse golpe gente vem de 1989 o jovem não lembra mas eu lembro Lula contra Collor Lula denunciando a fome no Nordeste fala os nordestinos estão virando o ômega biru porque tá magro aí o Collor na mesma hora do evento eu não tolerarei que você chame o nosso povo de rato o povo nordestino a qual eu pertenço não pode ser chamado de rato e roubou a cena então o Onyx tentou a manobra Collor e como Collor tá do lado do Bolsonaro eu não duvido nada que o Collor tenha contado essa história pro Onyx isso deu certo em 89 sim espero que não dê certo agora né inclusive a gente poderia na verdade quando sair esse episódio a gente já vai ter descoberto sim pelo amor de Deus eu tô aqui num misto de tipo não vamos lá o Lula vai ganhar a gente vai sair dessa com meu Deus se o Lula ganhar vai virar uma galera batirando pra cima assim eu morri de medo né porque ai né o comportamento dessa galera já tem aí o Bob Jeff né pra pra ilustrar o que pode acontecer tá aí um bom exemplo da dissonância cognitiva né o Bob Jeff atingiu um novo píncaro ali né inclusive todo mundo sabe como ela é branca o rico e velho vai ser essa a defesa dele né garantido que ele vai falar ninguém precisou fazer uma câmara de gás no camburão né pra botar ali dentro porque né mas na verdade ele vai ser salvo porque a gente viu nas imagens que quem intercedeu por ele foi Padre Kelvin né candidato padre né estava nas negociações e fala pelo amor de Deus que você viu a Carla Zambelli mencionando o perfil errado não não teve um cara que colocou o nome dele de Padre Kelmon 14 PCB PTB uma coisa assim só que a arroba dele é Balls on Cock meu Deus e aí a Carla Zambelli tweetou agradeço ao Padre Balls on Cock por ter feito a dancinha de não sei o que meu Deus tem o print eterno sim a internet não perdoa de Carla Zambelli agradecendo ao Padre Balls on Cock meu Deus eu preciso desse print pra botar na minha capa eu vou mandar isso pra vocês agora nesse segundo na capa do Twitter ah não e tem gente que é contra a inclusão digital mas é olha é sério eu fico assim eu fico impressionada com as coisas com os absurdos que a galera fala e o povo defende assim porque por exemplo aqui no Rio Grande do Sul tem o o Bibo Bibo Nunes que pegou e comentou que os estudantes da UFSM da Federal de Santa Maria tinham que ser queimados né e e tipo assim é a cidade onde teve o segundo maior desastre do país né que foi o incêndio da Boate Kiss inclusive temos pessoas conhecidas né inclusive familiares que morreram nesse acidente eu perdi um primo e a gente sabe que tem uma galera que ainda assim defende essa pessoa mesmo tendo comentado isso e tocado nessa ferida assim tipo já passou do absurdo tipo essa galera realmente passou por uma lavagem cerebral né porque essa sensação que dá quando a gente vê a pessoa que passou passou pelo pelo fascismo e e abraçou a ideia né é que eu acho que aí também fica claro e às vezes a gente hoje a gente vive num mundo de bolhas né o quanto eles devem temer o que eles imaginam que tá do outro lado né porque pra defender esse tipo de atitude tem que se imaginar que a outra possibilidade é muito pior né e talvez a gente não tenha essa noção eu acho né e acho que isso a outra coisa da linguagem que eu quero comentar que a ideia da janela de overton né então no momento em que a gente começa a colocar esses espalpérios na mesa né é a história do bode na sala né então eu chego para a Anne e digo amor adotei um bode né tá ali na sala então eu adotei e vai ficar por isso não não tá mas então eu vou comprar aquele play 5 então que eu queria comprar ela ah então pode ser ah é um gasto desnecessário mas é melhor que um bode na sala né que é o que a gente chama de efeito de ancoragem também né galera que estuda julgamento mais de decisão aí então quando esses esses bibununes os onyx o próprio bozo né um padre que é um que não é padre né então assim eles jogam o candidato eles jogam a linha do absurdo tão longe que quando a gente eles fazem absurdos parece que é quase normal né então ao ponto do espectro político a gente vê isso né onde no mundo que Lula é comunista ou próximo de qualquer coisa disso né acho que nem é o mesmo tom de vermelho da bandeira então assim não faz o menor sentido né mas é porque a gente vai empurrando 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 e parece normal o grau de distopia que a gente vive o padre Kelman é ordenado de um braço peruano de uma igreja bielorrussa fundada por um brasileiro no interior de São Paulo um brasileiro no interior de São Paulo fundou uma igreja ortodoxa bielorrussa meu Deus essa igreja ortodoxa bielorrussa teve um braço peruano porque um maluco no Peru fundou uma igreja e falou assim não eu quero pertencer a vocês aí deve ter fechado um acordo qualquer e fechou lá o padre Kelman que é um cara que mora no interior da Bahia foi ordenado padre pelo braço peruano de uma igreja bielorrussa fundada no interior de São Paulo por um brasileiro olha eu vou aproveitar essa deixa aqui e comentar assim nosso amigo rolê aleatório só presta atenção nessa parte vamos fazer uma postagem sobre o padre Kelman e vamos aproveitar também para não exagerar com o nosso editor coitado já estamos com mais de uma hora de bruto aqui de gravação eu acho que a gente pode deixar um pouquinho no ar assim para talvez uma próxima participação do João né João já aceitei já aceitei já está aceito a gente pode trazer outros temas ou continuar com esse também e se a Ana e o Marcelo permitiu eu quero aproveitar esse finalzinho para deixar algumas dicas que eu prometi dicas de bibliografia por favor já mandei para vocês lá no grupo do whatsapp vocês poderem colocar depois na postagem o psicologia de massas do fascismo do Wilhelm Reich que o que o próprio Marcelo falou ele é muito interessante os cadernos do cárcere do Gramsci o Gramsci vai estar preso durante boa parte desse período e no caderno dos cárcere ele vai falar muito disso o líder do partido comunista italiano que vai suceder o Gramsci o Palmiro Togliatti ele tem um livro chamado lições sobre o fascismo que é interessantíssimo o José Carlos Mariátegui tem o texto dele as origens do fascismo muito legal alguém aqui do nosso campo na América do Sul um marxista muito importante o introdução ao fascismo do próprio Leandro Konder que eu usei aqui pra gente trabalhar o conceito né recém lançado este ano crítica ao fascismo do Alisson Leandro Mascaro o Alisson é um professor de direito um camarada uma pessoa espetacular que eu recomendo demais esse livro do Alisson e também recém lançado em português mas este é um livro coevo um livro escrito ainda na década de 20 na virada de 20 para 30 ou seja antes do caudal entornar inteiro o que torna o livro ainda mais impressionante que é o fascismo do Evgeny Pachucanes Pachucanes o pai um dos pais da teoria crítica do direito um homem importantíssimo na seara do marxismo e do direito mas também um homem que se debruçou em seus escritos sobre o fenômeno fascista enquanto o fenômeno fascista ainda estava subindo não tinha nem terminado de virar esse caldo e se você gosta de quadrinhos eu recomendo muito o Maus do Art Spiegelman estamos aqui daqui é bom mesmo nossa o Maus é fenomenal e tudo isso que o Marcelo falou do pertencimento de como as pessoas vão mudando de como elas retrojetam isso tudo está ali muito presente muito patente para além dos filmes que a gente falou o Das Experiment o de Vele e tantos outros então assim quero agradecer demais 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 a vocês pedir desculpa porque eu remarquei essa gravação muito mais de vez cheguei atrasado né como diz o povo aqui no Rio Grande do Sul capaz capaz e já quero dizer que assim de antemão está aceito o convite para absolutamente qualquer coisa até para falar de queijo pé para falar de queijo pé não queijo pé infelizmente é um assunto que eu vim a dominar porque os ouvintes do Decreptus falam assim quando o João pede para a gente parar de mandar foto e vídeo de queijo pé é para mandar mais né é isso que ele quis dizer hoje é reversa né então eu continuo a receber ainda às vezes semanalmente eu ainda vejo olha um vídeo mas sim a gente que agradece é um prazer a gente estrear esse quadro aqui de supervisão com você a gente é muito fangirl e famboy aqui a gente a gente só viaja ouvindo você nos seus podcasts qualquer coisa que você fale a gente bota nem que seja sei lá no youtube a gente baixa para ouvir offline e a gente vive te ouvindo é muito fã mesmo e estamos muito felizes de ter tido essa oportunidade de gravar contigo e para todo mundo que está ouvindo aí pode ficar tranquilo vou fazer a postagem no instagram vou colocar tudo direitinho lá bibliografia vou mostrar até a foto da capa dos livros e de tudo certinho então só vai lá aproveita e segue o arroba doutordemente no instagram né amor e também tem o arroba marcelo rigo ali no twitter que está volta e meia postando umas threads como eu falei sobre esses experimentos essas coisas assim podia voltar a fazer thread né amor vai dar trabalho onde é que as pessoas te acham todas as minhas redes sociais são a mesma são assim disse o joão eu tenho canal no youtube canal na twitch tem meu podcast também o decréptos mas ali é um outro joão né é um pouquinho de craque um pouquinho de alface né a parte política é o alface e o decréptos é o cracão né então vocês também me acham lá no decréptos tem instagram tem twitter e se eu conseguir arranjar tempo no meu dia jupiteriano que não acaba nunca eu pretendo voltar em breve a postar mais no instagram e no tiktok mas lá também é assim disse o joão então em qualquer lugar e se você ouviu ficou com alguma dúvida quer me fazer uma pergunta mandar um e-mail pode mandar também no assim disse o joão arroba gmail.com melhor pessoa tá vendo isso daí é um marketing bem feito tudo a mesma coisa ninguém erra e assim disse o joão obrigada pessoal obrigada pela paciência ter chegado até aqui e até a próxima até a próxima gente tchau tchau terminou mas não terminou não terminou sabe por quê porque tem paraíso dos cupons tem cupom para um caralho que tá cheio de cupons vamos lá assim disse joão cupom nas ciências revolucionárias se você quiser entrar o link tá aparecendo aí mas fala joão você tem cupom na boitempo tenho assim disse o joão 20% de cupom na boitempo joão tem cupom na revolustor tem assim disse o joão 20% a partir de dois posteresas você ganha 20% mas joão eu queria comprar um livro do lavra palavra tem também assim disse o joão 15 15% nos livros do lava palavra mas joão eu queria um livro do ruptura editorial mas tem fica tranquilo assim disse o joão só assim disse o joão você ganha 15% lá ah mas eu queria fazer um curso da classe esquerda fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o joão tudo junto 15% mas joão eu queria na verdade um livro da autonomia literária eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária hashtag assim disse o joão mas joão não é o bastante eu preciso de mais cupons eu preciso de um cupom pra eu aprender mandarim então fala xixê guhan laoshi por quê? porque lá no guhan mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso tá assim disse o joão 20 guhan mandarim tá o link aqui embaixo milhões de cupons em breve a gente volta com outro vídeo assina o canal liga o sininho curte comenta printa um QR code tatua na testa faz o que você quiser beijo no teu coração e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele